Neste dia 12 de janeiro, comemoramos mais um dia do empresário contábil. E o SESCAP tem a alegria de comemorar junto com você. Temos orgulho de representar aqueles que estão por trás das empresas bem-sucedidas e de decisões estratégicas que auxiliam no progresso das organizações brasileiras. Parabéns, empresários contábeis! Abraço a todos!